Música Através de uma aparição inusitada no meio de uma sarça ardendo em fogo no deserto, Deus apareceu a Moisés para comissioná-lo naquela que se tornaria a grande missão de sua vida. Qual era? A libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Sim, amigos, o Todo-Poderoso apareceu em uma chama de fogo. O importante sobre o evento não foi o que Moisés viu e sentiu, mas foi o que ele ouviu. O encontro foi para um diálogo e o assunto foi a preocupação divina com a situação de seu povo. A esta altura, a preparação de Moisés estava completa. A vida de pastor havia lhe ensinado a ter paciência para trabalhar com as ovelhas, que são criaturas distraídas e propensas a se perder. A paciência, amigos, seria muito valiosa em pouco tempo. E Israel seria um rebanho muito, mas muito difícil de liderar. Três elementos centrais são encontrados na conversa entre Deus e Moisés. O primeiro elemento é a firme decisão de Deus de libertar seu povo oprimido. Está no verso 8. O segundo elemento é a escolha de Moisés de ser o instrumento humano para libertar o povo. Está no verso 10. O terceiro elemento é a relutância de Moisés em assumir uma responsabilidade tão grande e difícil. Isso está no verso 11. Nas desculpas de Moisés são vistas atitudes comuns a toda a humanidade. E essas atitudes, às vezes, nós assumimos. Frequentemente, diante do chamado de Deus, são apresentadas objeções semelhantes às de Moisés. Quem sou eu? Quem és tu? Eles não vão acreditar em mim. Eu não sou eloquente. Por que o Senhor não manda outra pessoa? Por que o Senhor não escolheu? Toda uma sensação de insegurança pessoal. No caso de Moisés, o importante é que os anos em Midian e o trabalho pastoril haviam mudado a sua pessoa completamente. Ele não era mais aquele homem impaciente e violento de antes. Não era mais autossuficiente. Portanto, ele não se sentia apto para uma tarefa tão monumental. Isso mostra que ele era um homem transformado. Transformado. Na simplicidade severa de sua vida no deserto, os resultados do ócio e luxo do Egito desapareceram completamente. Moisés tornou-se paciente, reverente e humilde. Muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra, diz número 12.3. Contudo, ele era forte na fé, fé que ele tinha no poderoso Deus de Jacó. Sabem, amigos, no nome enigmático de Deus, vem a resposta que Moisés precisa para suas limitações. Eu sou o que sou, o eterno, aquele que existe para sempre e sempre estará com você. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Também indica que Deus só pode ser comparado a si mesmo. Ele é incomparável. O que o Senhor diz especificamente ao seu servo é o seguinte. Você não deve se preocupar tanto, Moisés. Não. Eu estou com você. Não importa quem você é. Não, não importa. O importante é quem eu sou e que eu estou com você. Eu tirarei o povo do Egito. Isso é importante. Ao longo das Escrituras, a maneira de Deus intervir na história humana é enviando uma pessoa. No centro desses chamados e envios está Jesus Cristo, aquele enviado por Deus para salvar toda a humanidade. Deus continua a procurar homens e mulheres dispostos a servir. Ele quer enviá-los para dar a mensagem de salvação ao mundo que perece. E você? Está disposto, está disposta a ser enviado por Deus? Pense nisso com carinho. Ótimo dia para todos nós.